Música No Chonjongun houve um encontro especial sobre as iniciativas de paz e unificação da Península Coreana. A reunião especial com os líderes da Federação para a Unificação Pacífica, por convite da Validera Mãe, se levou a cabo com a participação de 39 líderes e a presidente dessa organização, Konri Kan, que se dedica a promover a amizade entre as relações entre a Coreia e o Japão e a formar uma comunidade na Ásia. Com o lema A Unificação Pacífica Começa Comigo, a delegação proveniente do Japão visita a pátria desejando a unificação. Chegaram ao Chonjongun no marco da sua agenda que inclui visitas a lugares que encarnam a Doia Divisão, como Injingak em Pajú, Manbédan, as pessoas da zona desmilitarizada Dengze, o mirante da paz Chorwon e o segundo túnel. A verdadeira mãe recebeu calorosamente aqueles que estão trabalhando pela paz e unificação na Península da Coreia e transmitiu uma valiosa mensagem com sinceras palavras de alento. A verdadeira mãe recebeu calorosamente aqueles que estão trabalhando pela paz e unificação que estão trabalhando pela paz e unificação que estão trabalhando pela paz. A verdadeira mãe recebeu calorosamente aqueles que estão trabalhando pela paz e unificação que estão trabalhando pela paz. Afirmando que é o momento para a unificação, a verdadeira mãe enfatizou a importância de uma Coreia unificada e os convidados também se comprometeram a trabalhar para alcançar avanços neste sentido. Seus esforços vão além da simples atividade, se convertendo em passos para a paz mundial junto com a unificação da Península da Coreia e continuarão sua viagem para a paz na Península da Coreia. Assim, Mochon Jong-un se levou a cabo a esta reunião especial com a verdadeira mãe, onde a resolução de todos para este dia, nesta pequena semente da paz, cresce com fruto da unificação e concluiu de uma maneira linda. O grande debate sobre política se levou a cabo com grande êxito com a participação de staffs do Chomun One, da Federação das Famílias de Pastores que propuseram políticas destacadas. Este debate foi planejado sobre a base de uma estreita comunicação entre o Escritório de Políticas Missionárias do Chomun One e a Federação das Famílias com o objetivo de concretizar políticas e estratégias criativas e práticas que apontem a vitória da entrada ao Chomun One na visão 2025, assim como a restauração da nação e o crescimento da comunidade. Os ministros religiosos presentes compartilharam com sinceridade suas respectivas situações, levaram a cabo um fervoroso debate significativo, no qual obtiveram os frutos do que chamamos de inteligência coletiva. A turnê do presidente Huan Bogu para a vitória da entrada ao Chomun One e as reuniões das famílias Chombo e membros centrais se levaram a cabo no dia 12 de outubro no distrito de Sul de Gyeonggi e no dia 13 de outubro no distrito de Gyeongnan. O presidente Huan falou de criar uma nova era em sintonia com o coração dos verdadeiros pais, enfatizando como devemos utilizar valiosamente o tempo que nos tem dado neste período dourado da providência. Também se relembrou o profundo significado da cerimônia de entrada ao Santuário Chonir e a missão que nos foi dada. O encontro culminou com os três Ocumancês tradicionais que expressaram o compromisso para a vitória da visão 2025. A Associação Patriótica Multicultural Myon Haki e a Associação de Japoneses pela Unificação da Coreia, sob o tema A Verdadeira Paz se Alcança Através do Arrependimento e o Perdão e a Reconciliação com Respeito ao Passado, celebraram uma conferência que atraiu 700 dos convidados para esta promoção do Espírito dos Mártires. Este evento, que celebra sua 24ª edição deste ano, tem sido realizado desde 2001 por mais de 7 mil japoneses residentes na Coreia e japoneses, com consciência histórica, que os levam a cabo pela sua própria vontade. Tem sido reconhecido por sua sinceridade e corrigiu a história entre Coreia e Japão e recebeu o reconhecimento de agradecimento da Agência de Veteranos do Estado em 2013. Desde 2017, se consolidou como evento oficial sob o patrocínio do Ministério de Veteranos do Estado. A UPF também conduziu o Encontro do Círculo de Veteranos da Associação de Embaixadores pela Paz, com desejo de patrocinar a vitória da entrada ao Tchungun, com a participação de 150 pessoas, incluindo ex-presidentes e presidentes atuais da Associação de Embaixadores da Paz das Cidades Metropolitanas. Neste evento, a UPF apresentou as iniciativas de paz realizadas até agora e solicitou a participação ativa e a cooperação dos embaixadores de paz mais velhos. Foram convidados, além, para participar como embaixadores da paz da Península Coreana para a cerimônia de entrada ao Santuário Tchungun Tchonil. Um seminário sobre a paz e reunificação da Coreia, organizado pela UPF da Coreia do Sul, se levou a cabo no Salão de Conferência Nacional do Centro Cultural e Artístico de Ansan e no Auditório da Prefeitura de Dandim. Este seminário se levou a cabo com grande êxito, contando com a participação de jovens estudantes e destacadas personalidades da comunidade local. Os dirigentes da UPF enfatizaram em suas conferências a necessidade de preparar o caminho para a paz e a unificação da Península Coreana. Fizeram um chamado para a participação voluntária e ativa de cidadãos patriotas conscientes para fazer realidade a visão de uma Coreia unificada. No final do seminário se nomeou os membros do Comitê Nacional de Preparação para a Unificação, desejando que o movimento por uma Coreia unificada se expanda e se transforme ainda mais em uma comunidade. Nos Estados Unidos culminou o primeiro período de testemunho de 21 dias, conduzido do dia 16 de setembro a 6 de outubro. O líder nacional propôs um serviço dominical de celebração da vitória em Nova Jersey. Se reuniram 350 pessoas para compartilhar relatórios e testemunhos sobre a vitória da evangelização. A Igreja Familiar de Nova Jersey interagiu com os vizinhos e compartilhou conselhos. No dia 5 de outubro organizou um café da manhã de oração para os residentes hispanos, criando um espaço onde se superem as barreiras do idioma estabelecendo conexões de coração. Em Baltimore, se celebrou durante dois dias com muito êxito, o festival A Paz Começa Comigo. Este festival começou com almoço para pastores em colaboração com o Conselho de Clérigos dos Estados Unidos, a CLC, e se levou a cabo com a participação de um importante número de clérigos. John Jackson, presidente nacional da CLC, e o Dr. Abernathy enfatizaram que as famílias abençoadas é a única forma de salvar os filhos de Deus. Também instaram os pastores a participarem ativamente da cerimônia de bênção matrimonial, que se levará a cabo no abril do próximo ano, junto com a cerimônia de entrada ao Chongong. Na igreja familiar da capital dos Estados Unidos, em Washington, se celebrou o serviço especial A Paz Começa Com a Arte. Esta cerimônia teve como objetivo permitir que as pessoas experimentem o amor e a criatividade dos pais celestiais, através da arte, promovendo assim a paz e a comunicação. Os participantes disfrutaram diversas expressões artísticas, enquanto escutavam as palestras e tiveram oportunidade de descobrir novas maneiras de comunicar-se com Deus, e entre seus semelhantes. Durante a Semana de Ação de Graças, se levou a cabo um seminário especial Thion Boa, em Montreal, no Canadá. Sob a direção do diretor John Jin Hua, 120 membros da região do leste do Canadá se reuniram para escutar mensagens recentes da Providência, desfrutando de um tempo significativo de louvores e libertação de antepassados, que encheu seus corações de espiritualidade. Nas Filipinas, se conduziu o Seminário Especial Heo John Chombo, em Kaua Yang, de 28 a 29 de setembro, em Ida Val, de 5 a 6 de outubro, ao largo de um período de duas semanas. Mais de 400 participantes, tanto presentes como online, assistiram ao evento e participaram de sessões de louvores, libertação de antepassados e a sermônia de bênção dos mesmos, assim como o testemunho, experimentando um tempo significativo de renovação espiritual através das orações. A Associação de Jovens das Filipinas, em colaboração com a filial local do Rainum, levou a cabo um seminário de dois dias sobre a pureza pré-matrimonial, sob o tema Uma Vida Sem Sombras. Neste seminário, se apresentaram projetos de vida centralizados na relação entre Deus e a humanidade, e se deram conferências sobre o valor e a pureza e as maneiras a preservá-las. Este evento foi organizado para aumentar a consciência dos jovens sobre a pureza e a saúde mental e ofertou aos participantes uma valiosa oportunidade educativa. O líder da região da Oceania, Yutaka, e o pastor Greg Stone, visitaram Vanuatu. No dia 2 de outubro, onde celebraram o serviço dominical, enfatizando as palavras da verdadeira mãe e a importância da revitalização das igrejas. Em Vanuatu também se levou a cabo um treinamento regular de Tonguimudô, destacando a filosofia do amor e a harmonia. Por outro lado, nas Ilhas Salomão, se impartiu educação em valores, e a preparação para a bênção, dirigidas para a sua geração e aos jovens, que fortaleceram a fé e a atitude correta para a cerimônia de bênção do próximo ano. Com a participação de 500 cidadãos da cidade de La Paz, a UPF da Bolívia levou a cabo a décima edição da marcha Peace World sobre o tema Cultivando a Paz e a Não Violência. Nesta marcha, os participantes compartilharam a mensagem de que não se pode alcançar uma verdadeira paz enquanto exista a pobreza, o racismo e a perseguição religiosa. Enfatizaram que o amor é a força mais poderosa para consolidar a cultura de paz. Os cidadãos levaram a cabo uma significativa marcha onde exclamaram em apoio à paz e expressaram seu desejo por um mundo pacífico e unido. E a UPF do Peru, com apoio do legislador José Ariola, co-promotor da iniciativa, levou a cabo um evento comemorativo do Dia Internacional da Paz da ONU, no Congresso do Peru. O evento contou com a participação de 200 pessoas, nas quais 34 foram nomeados embaixadores da paz. Se exibiu um vídeo sobre a Mãe da Paz e um vídeo sobre as iniciativas da UPF, no qual brindaram um tempo significativo para se comprometerem a dedicar seus esforços para a paz. O presidente regional da América Central fez uma turnê educativa na Nicarágua, Honduras, El Salvador e Guatemala. Durante a turnê, enfatizou a importância do testemunho e educação sobre a teoria dos verdadeiros pais e pediu esforços para guiar os jovens solteiros para a cerimônia de bênção em 2025. Esta turnê culminará no México, no dia 4 de novembro. Os membros da Associação de Jovens da Costa Rica colaboraram com a ONG de Bem-Estar Social LAR Mãos de Jesus, dedicada aos mais velhos em situação de abandono para realizar atividade de serviço comunitário. Os jovens, através dessa atividade de voluntariado, puseram em prática o desejo de servir, gerando um impacto positivo na comunidade. Os jovens da Costa Rica planejam continuar realizando essa atividade de voluntariado periodicamente no futuro. No Zimbábue, os missionários Shintopgan e os jovens colaboraram para organizar um seminário sobre a teoria dos verdadeiros pais. Neste seminário, sim, impartiram ensinamentos fundamentais sobre o sonho de Deus, a essência de Jesus e a importância e o valor dos verdadeiros pais, brindando uma educação crucial para os jovens. Os jovens provenientes do messianismo tribal se sentiram profundamente comovidos e, para eles, foi um tempo valioso no qual se comprometeram a colocar em prática tudo o que aprenderam. Pelo Dia Internacional da Paz, uma caminhada na fronteira entre Áustria, República Tcheca e Alemanha foi oficialmente nomeada e inaugurada como o Caminho da Paz pelas autoridades locais. Durante os últimos três anos, foi feito o evento da Peace Road nesta tríplice fronteira. Graças à iniciativa de Maria Palmer, presidente regional da UPF, com apoio dos prefeitos locais, este evento tem sido formalizado oficialmente. Os representantes da UPF e o ex-ministro da Cultura da República Tcheca compartilharam mensagens e dois pastores realizaram uma oração de bênção, concluindo desta maneira o evento. Na Eslováquia, se celebrou uma exposição da Embaixada da Paz em Bratislava para comemorar o 50º aniversário da missão. Se exibiram 15 painéis com a história de mais de 30 jovens que foram encarcerados e reprimidos pela sua liberdade de fé, no qual ofereceu um momento significativo para reexaminar a verdade daquela época. Legenda Adriana Zanotto